O Santos conseguiu uma importante vitória na Libertadores e ganha sobrevida na maior competição internacional do continente. Com os primeiros três pontos, o alve-negro praiano está na terceira colocação do grupo C e precisa vencer as próximas partidas se quiser continuar sonhando com a classificação para as oitavas de final da Liberta. Enquanto isso, o presidente Andrés Rueda segue em busca de um novo treinador. Fernando Diniz ficou como favorito, mas o conselho gestor ainda não aprovou o nome e o mandatário teve que olhar outras opções, com o português Pepa. Quem se ofereceu para treinar mais uma vez o Peixão foi um velho conhecido da torcida Santista. Trata-se de Wanderlei Luxemburgo, que está disponível no mercado e seu último trabalho foi no Vasco da Gama. A informação foi passada pelo portal de Olho no Peixe. No entanto, a diretoria procura um técnico com um outro perfil, um pouco mais jovem, mas que tem experiência suficiente para comandar o vestiário do clube, que conta com alguns medalhões. A intenção do mandatário é definir a chegada de um novo comandante até o final desta semana. O Cartola sabe que a temporada já está em andamento e não pode mais errar na escolha de um novo técnico. Tendo em vista que o Santos passa por problemas financeiros e seria desastroso novas mudanças no cargo ao longo dos campeonatos. Até por isso, não existe uma pressa nos bastidores, mesmo que a torcida faça forte cobranças nas redes sociais e queiram que os dirigentes sejam mais rápidos na escolha. O objetivo é não deixar isso interferir nas negociações e conversas com os técnicos que estão no radar. O Santos vive um dos piores momentos da sua história, tanto desportivamente, quanto administrativamente. Com problemas financeiros, o Peixe ficou por um longo período sem poder contratar devido a um bloqueio da FIFA por dívidas, principalmente na aquisição de Soteldo junto ao Oaxipato, do Chile. Na última semana, precisou vender o Camisa 10 para saudar o débito. Além disso, o Peixe não conseguiu manter o técnico Ariel Olano comando. Depois de uma sequência de resultados ruins, a torcida realizou protestos em frente à Vila Belmiro e próxima ao condomínio onde morava o treinador. A pressão fez o argentino desistir do projeto que havia firmado com a direção Santista. O Fortaleza pode ser o próximo destino do profissional. Ainda com Marcelo Fernandes como interino, o Santos entrou em campo na última terça-feira, 0-4, e recebeu o Tistron Geste, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Em noite inspirada de Marinho e Gabriel Pirani, o Peixe goleou os bolivianos por 5 a 0. Enquanto isso, a diretoria segue sua procura por um novo técnico nos bastidores. De acordo com informações do All Sports, o nome de Fernando Diniz ganhou força após a partida, inclusive em reunição realizada na noite da última terça-feira, 0-4. Apesar de ainda não ser unanimidade na diretoria, o comitê de gestão, responsável por aprovar ou desaprovar qualquer tipo de contratação, está mais balançado com o treinador. A proposta, que ainda não foi formalizada, seria com o contrato de um ano. O empecilho seria o fato do Santos não querer incluir multa recisória e não realizar pagamento para agentes. Caso supere essa barreira, o ex-técnico do São Paulo, Fluminense Atlético PR pode pintar na Baixada Santista nos próximos dias. O profissional de 47 anos está... E aí Obrigado.